A Escola de Circo Dom Fernando da PUC-Goiás realiza hoje e amanhã o quinto encontro afro-brasileiro. As ações são voltadas às políticas de promoção de igualdade étnica racial. O encontro começou com a apresentação de um vídeo sobre preconceito. Na sequência, os alunos participaram de uma roda de conversas sobre o assunto. A coordenadora do programa de estudos e extensão afro-brasileiro da PUC-Goiás falou mais sobre esse tipo de crime. E como afeta a vida das pessoas até os dias de hoje. A cor da pele não pode ser determinante para dizer quem é o ser humano ou quem não é o ser humano. O que vale e o que importa é o que está no coração da pessoa, o caráter da pessoa e não a cor da pele, como é usado o cabelo. Então nós temos percebido e estamos lutando com isso para vencer esse preconceito, preconceito contra o racismo, preconceito contra o diferente. Essa foi a quinta edição do Encontro Afro-Brasileiro no Circo. O evento reforça a importância de combater o racismo e também proporciona que os alunos saibam mais da cultura negra e se reconheçam como parte dela. Aqui a gente vem falar sobre isso, criar estratégias para que eles possam conhecer suas origens e se posicionar lá fora diante de um contexto de preconceito ou de discriminação, se posicionarem e até mesmo contribuir com a sociedade, levando de fato que essa cultura tem que ser respeitada e tem que se posicionar diante da nossa sociedade para contribuir com dias melhores de respeito, de valores e de respeitar a diversidade e as diferenças. Além da roda de conversa, os educandos da escola participaram de oficinas. Em uma delas, aprenderam a fazer tranças e penteados africanos. Eu já faço um trabalho de oficina, que é trançar o cabelo dessas crianças mesmo, mas também um trabalho de valorização desse cabelo, dessas crianças, de dizer para elas que elas são bonitas com seus cabelos, da forma que eles são, de que elas podem usar e de que o cabelo delas não são feios. Os alunos também fizeram bonecas de pano e se divertiram e aprenderam muito com as atividades promovidas no encontro dessa manhã. Foi muito bom fazer, quando eu estiver em casa, vou fazer uma boneca igual a essa. Foi muito legal porque a gente não sabia como fazer as coisas, aí a gente aprendeu a fazer, para a gente levar para casa, para as nossas irmãs.